Fala galera, como é que vocês estão? Nesse vídeo eu vim aqui trazendo notícias sobre o competidor Nathan, né galera? Pra quem não sabe, alguns FDS que aconteceu com ele nesse final de semana lá no Parque B+, em São Miguel do Taipu. Galera, me desculpe, eu estou meio fora das plataformas porque eu estou na semana de provas e a gente está nas últimas provas e eu tenho que focar, né galera? Pra eu poder passar as férias, né? Foi no que eu mais gosto, que é correndo, né? Com o nosso esporte. Então, eu estou focando. Quinta já termina, mas eu vou trazer conteúdos para vocês. Galera, o Nathan estava ontem na final do Parque B+, né? Ele participou da categoria dos mais destacados, né? Que estava o Delvane, estava o Renato. E também ele se classificou na categoria Amador. Onde ele estava na primeira rodada. Tinha acabado de começar, depois do aspirante. O Nathan foi, entrou na pista. Quem estava transmitindo era o Mangambinha, que é amigo dele, né? E o Nathan, galera, quando ele fez o movimento para se arriar de cela, ele tipo que não se arriou atrás do cavalo, como acostumamos no ver o competidor deitando atrás do cavalo, né? Onde, na maioria das vezes, o pé ficou levantado pra cima. E a posição que ele foi pra deslocar o boi, ele foi na frente do animal. Tipo assim, ele se deslocou, se desequilibrou do animal assim pra frente, do lado assim do animal. E quando o movimento do boi que faz na faixa, quando o boi virou, quando o boi caiu na faixa, o ombro do Nathan foi junto, fazendo um movimento contrário, né? Não sei se foi mais ou menos isso. Mas foi o que eu consegui ver pelo vídeo postado. Ele colocou assim, ó, família, fraturei esse osso, na verdade ele afudou, processo não é cirúrgico, agora é repousar e fazer um tratamento intensivo para voltar o mais rápido possível com o X1, com o Wesley. Então, galera, quando ele sentiu que tinha se lesionado, já levantou, saiu de perto lá do boi, né? Pra o boi não querer ir atrás dele, foi, recebeu os atendimentos, e depois, graças a Deus, ele ficou bem. Agora vamos torcer para a recuperação do Nathan para ir para o X1.